E chegou a hora da bomba! Pois é, eu não esperava por essa não. Mariana Rios assume namoro com um ex de amiga. A atriz contou que está com um novo amor após compartilhar momentos íntimos em suas redes sociais. O bonitão chama-se Juca Diniz, herdeiro bilionário de uma rede de supermercados. O rapaz, de 27 anos, é triatleta, economista formado nos Estados Unidos e atualmente mora em São Paulo. Um partidão, hein? A atriz, que tem 38 anos, assumiu o relacionamento com Juca no último final de semana em cliques feitos durante uma viagem a Paris, a cidade do amor. Na legenda da imagem postada pelos dois, Mariana se declara. E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem. O que o coração sente? Os olhos não mentem. A artista parece estar apaixonadíssima pelo novo namorado. O recém-casal também foi até a Lapônia finlandesa, onde admiraram as belezas da Aurora Boreal em um chalé chiquérrimo, todo de vidro. Passearam com os doguinhos e curtiram momentos de puro romance. Porém, ao que tudo indica, Mariana ganhou uma paixão, mas perdeu uma amiga. De acordo com o Jornal Extra, até o início deste ano, Juca namorava modelo Isabela Centani, amiga de Mariana. E, pelo jeito, a amizade entre elas esfriou depois que Rios assumiu o novo parceiro. As duas, aliás, tinham o costume de interagir bastante nas redes sociais. Mas a ex não teria aprovado o novo casal. E o Unfollow veio depois que Juca apareceu com Mari em sua página. A relação dos novos pombinhos teria começado em setembro deste ano. A apresentadora prova que o amor não tem idade ao engatar o enlace com um charmoso rapaz, 10 anos mais novo. Felicidades aos novos apaixonados!